Boris C10, o cara das bandas. Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá aqui. Pra brincar, pra me usar. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando um milho sofreu. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando um milho sofreu. A nota me perdi. Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá aqui. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando um milho sofreu. 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 Beijando outra boca, foi aí que não sinto mais nada. Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar um zero Chora no chuveiro Isso é pra nada viver Falando de amor As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim e dirigei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que não sinto mais nada Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Eu já gostei de fumar esse cigarro de pina E de beber cachaça até amanhecer um dia Tô com saudade de você, bandida Já bebi uma, bebi duas, bebi três Pra te esquecer, mas não foi dessa vez Eu tô igual cachorro Eu tô com medo, osso Ai que vontade de beijar a sua boca E de sair de casazinha e de postar Storyzinho com você De love, love, bebi três De love, love, bebi três Ai que vontade de beijar a sua boca E de sair de casazinha e de postar Storyzinho com você De love, love, bebi três De love, love, bebi três Eu já pensei de fumar esse cigarro de pina E de beber cachaça até amanhecer um dia Tô com saudade de você, bandida Já bebi uma, bebi duas, bebi três Pra te esquecer, mas não foi dessa vez Eu tô igual cachorro Eu tô com medo, osso Ai que vontade de beijar a sua boca E de sair de casazinha e de postar Storyzinho com você De love, love, bebi três De love, love, bebi três Ai que vontade de beijar a sua boca E de sair de casazinha e de postar Storyzinho com você De love, love, bebi três Ai que vontade de beijar a sua boca E de sair de casazinha e de postar Storyzinho com você Ai que vontade de beijar a sua boca De sair de casazinha e de postar historizinho com você Que love, love, um bebê Que love, love, um bebê Que love, love, um bebê Isso é Palavir É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gemacinho da gaiola Tô ok inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, solta, eu sabe Eu não me encaixo nessa sua vida É que se eu bebi o bebê De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo, o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo, o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, desculpa, não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gemacinho da gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, solta, solta, eu sabe Eu não me encaixo nessa sua vida É que se eu bebi o bebê De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo, o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo, o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que se eu bebi o bebê Vai beber É balada, 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 balada De ser enganada Desculpa não ser esse cara Chora, bebê Puxa, me desce Isso é balada, balada, balada Isso é balada, balada E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje já tô enjoada E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou louco, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na riva Faz um teste de farmácia aí, bebê Se tem positivo, eu caso com você Quem precisa de DNA Prometo que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se tem positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Roubar de eu seria se eu mandasse você Não vai abortar Falando até o bife Falando de amor E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na riva Faz um teste de farmácia aí, bebê Se tem positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Prometo que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se tem positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você Acervo News.net Na última vez que eu votei pra você E foi a décima vez Que eu disse que não ia voltar Mas eu estava lá Ouvindo meu te amo e blá, 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 blá Cansei do seu jogo e me desci, vai, vem Se tá esperando outra temporada Se deu mal Foi cancelada Você acha que eu sou bumerangue E vai voltar o tempo todo Pensou que ia me largar Mas eu que te larguei Virei um jogo Você acha que eu sou bumerangue E vai voltar o tempo todo Pensou que ia me largar Mas eu que te larguei Virei um jogo Isso é balada viver Isso é balada viver A última vez que eu votei pra você E foi a décima vez Que eu disse que não ia voltar Mas eu estava lá Ouvindo meu te amo e blá, 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 blá Cansei do seu jogo e me desci, vai, vem Se tá esperando outra temporada Se deu mal Foi cancelada Você acha que eu sou bumerangue E vai voltar o tempo todo Pensou que ia me largar Mas eu que te larguei Virei um jogo Você acha que eu sou bumerangue E vai voltar o tempo todo Pensou que ia me largar Mas eu que te larguei Virei um jogo Isso é balada viver A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poros E dói, veré Vá me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo E me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que a fraqueza é minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco E tá saindo pelos poros E desmanchando aos poros E dói, veré E dói, veré Ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que a fraqueza é minha Isso é balada viver E treze reais foi pouco Em vista do meu prejuízo todo Bastou uma corrida pra mim acabar Vem que dizem três é o número da sala Alô seu Uber Por que você foi mudar essa rota? Passou na rua da minha perdição Se eu ver Por ela ir saindo pela porta Mas dela zero na avaliação Você foi cortar o caminho E mais cortou o meu coração E quem tava nenhum pra casa Agora vai voltar pro bar E pra cobrir o prejuízo Minha cachaça você vai pagar E quem já tá vindo pra casa Agora vai voltar pro bar E pra cobrir o prejuízo Minha cachaça você vai pagar A culpa é sua Ninguém mandou você passar pela rua A culpa é sua Ninguém mandou você passar nessa rua Isso é balada viver Isso é balada viver Falou seu Uber Falou seu Uber Por que você foi mudar essa rota? Passou na rua da minha perdição Seu Uber Por ela ir saindo pela rua da minha perdição Volta pro bar Volta pro bar E pra cobrir o prejuízo Minha cachaça você vai pagar A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Ninguém mandou você passar nessa rua Isso é balada viver Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Certo ou tarde Você vai ter o convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir O que não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber E não dá pra ver Seguir a minha vida E pare de seguir você E não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber E não dá pra ver Pra seguir minha vida E pare de seguir você Isso é balada viver Puxa em mim Puxa em mim Puxa em mim Puxa em mim Alô, buqueque e divulgações Na pare de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Se tão tarde você vai ceder Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir E não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber E não dá pra ver Pra seguir minha vida E pare de seguir você E não dá pra ver Solteiro namorado Eu prefiro nem saber E não dá pra ver Pra seguir minha vida E pare de seguir você Isso é balada viver Isso é balada viver Isso é balada viver Eu sei você não gosta desse cara De noite a sua cama é gelar Já vi que ele não Te dá pra ser Quando ele tá dormindo Quando ele tá dormindo Eu tô faz chamada de vídeo Ele só sabia o quanto já é E eu já fui do A ao Z Eu sei que tu vai me ligar E qualquer hora eu vou te amar Eu não sou oficial Mas tenho calma preferencial Eu sei que tu vai me ligar E qualquer hora eu vou te amar Eu não sou oficial Mas tenho calma preferencial Mas tenho calma preferencial Eu sei que você não gosta desse cara De noite a sua cama é gelar Já vi que ele não Te dá pra ser Quando ele tá dormindo Do topo é chamada de vídeo Ele só sabia o quanto já é E eu já fui do A ao Z Eu sei que tu vai me ligar E qualquer hora eu vou te amar Eu não sou oficial Mas tenho calma preferencial Eu sei que tu vai me ligar E qualquer hora eu vou te amar Eu não sou oficial Mas tenho calma preferencial Eu sei que tu vai me ligar E qualquer hora eu vou te amar Eu não sou oficial Mas tenho calma preferencial Mas tenho calma preferencial E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando E não tá visualizando Sua saudade E não tá visualizando Sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita E não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão mal Nessa superação digital É histórias solido Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando É histórias solido Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Isso é balada livre Fim dos Ponto Net Ponto Net E quem te vê Quem te dá um like E não tá visualizando Sua saudade E não tá visualizando Sua saudade E eu tô na cachaça Que você bebe E eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer, aceita E não vai me esquecer, aceita Que você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dá-me chorando, e dá-me chorando É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dá-me chorando, e dá-me chorando E ainda acabam me negando Alô, Gelfitz na academia Isso é balada de ver Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei, tão mal me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te adiçar Queria mesmo, era me apaixonar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei, foi love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te adiçar Devia mesmo, era me entregar Me entregar E quero tanto seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh E cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fana da Vipê E cena de amor E cena de amor E cena de amor E mora como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos era junto, se acabou E você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela sorrida Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra repetir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo no meu coração E já chorei pra valer E só pensando em você É inútil tentar Me esquecer E posso até disfarçar E deixei de te amar E te amar, te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você E você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela sorrida Que me apavora Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra repetir Sobre a nossa relação Sobre a nossa relação Sobre a nossa relação É inútil terça E posso até disfarçar E deixei de te amar E te amar, te amar Só que a minha vida não tem graça Se você não tem graça Sem você Isso é balada rir Isso leva lá na revê Eu sozinho aqui num bar feito um calcetom Você curtindo sua vida e eu aqui sem sono Seguindo a mesma rota quando eu volto pra casa Olha quem eu vejo em frente ao meu portão Você querendo andar E chora bebê, e chora bebê Eu morro de saudades mas não volto pra você E chora bebê, e chora bebê A saudade apertando e eu não vivo pra você E chora bebê, e chora bebê Eu morro de saudades mas não volto pra você E chora bebê, e chora bebê A saudade apertando e eu não vivo pra você Sua balada viver E eu sozinho aqui num bar feito um calcetom Você curtindo sua vida e eu aqui sem sono Seguindo a mesma rota quando eu volto pra casa Olha quem eu vejo em frente ao meu portão Você querendo andar E chora bebê, e chora bebê Eu morro de saudades mas não volto pra você E chora bebê, e chora bebê A saudade apertando e eu não vivo pra você E chora bebê, e chora bebê Eu morro de saudades mas não volto pra você E chora bebê, e chora bebê A saudade apertando e eu não vivo pra você Sucesso meu parceiro jurandinho E puxa e me dá E você vacilou e não me deu valor E onde está vivendo o falso amor Por tudo que me fez e machucou demais Figurinha repetida no meu álbum Não cola mais Isso é balada, bebê Não pense que eu vou ficar chorando pelos cantos Relembrando fora que me deu Não pense que eu vou ficar com raiva Só pelos fatos da promessa que vou prometer Não pense que eu vou ficar 24 horas na solidão Pensando em você Em vez de eu perder meu tempo Onde eu preferi deleitar você E você vacilou e não me deu valor E onde está vivendo o falso amor Por tudo que me fez e machucou demais Figurinha repetida no meu álbum Não cola mais Assinto, meus pontos, médio, médio Não pense que eu vou ficar chorando pelos cantos Relembrando fora que me deu Não pense que eu vou ficar com raiva Pelo fato das promessas que me prometer Não pense que eu vou ficar 24 horas na solidão Pensando em você Em vez de eu perder meu tempo Onde eu preferi deleitar você E você vacilou e não me deu valor E onde está vivendo o falso amor Por tudo que me fez e machucou demais Figurinha repetida no meu álbum Não cola mais Você vacilou e não me deu valor E onde está vivendo o falso amor Por tudo que me fez e machucou demais Figurinha repetida no meu álbum Não cola mais Isso é balada de ver E já era O beijo que me esquentava agora com o jamal Cheguei no meu limite O nosso amor tá dando brecha E já era E vai doer Quando lembrar de tudo que se esqueceu Prometeu, não cumpriu e perdeu E vai ser tarde quando ver que era eu E vai Vai escutando aí Acabou pra mim Agora você vai sentir E vai Vai escutando aí Acabou pra mim Agora você vai sentir O gosto do próprio veneno E pro nosso ver No minuto de silêncio Isso é balada de ver E já era O beijo que me esquentava agora com o jamal Cheguei no meu limite Cheguei no meu limite O nosso amor tá dando brecha E já era E vai doer Quando lembrar de tudo que se esqueceu Prometeu Prometeu Prometeu, não cumpriu e perdeu E vai ser tarde quando ver que era eu E vai Vai escutando aí Acabou pra mim Agora você vai sentir E vai Vai escutando aí Acabou pra mim Agora você vai sentir Agora você vai sentir O gosto do próprio veneno E pro nosso ver Um minuto de silêncio É Não mete seu espelho Quando anda diferente Tá refletindo um sorriso novo Mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Esse mata mesmo O celular vibrou A tela acesa Mas é um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa É um contato estranho Te perguntando Você já contou Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí Foi esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Difícil pra mim Acertar o fim do nosso amor E nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer uma vez Lembro que chorei por você E lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Então Ate de Ate de Me diga Me diga Que vou livrar dos meus best Todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Ate de Me diga Me diga Que vou lembrar dos meus best Todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Ate de Me diga Me diga Tchau 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 Tchau